Quinta-feira, 21 de novembro, essa é a quinta-feira suada. Picanha e uicinha de costela. Defumadinha na lenha, ó, de laranjeira. Freia, Lucas! E aí, Juju, que dia que é hoje? Quinta-feira, 21 de novembro. E aí, vamos ver como ficou o ponto da picanha? Que ponta, hein? Defumadinha na lenha de laranjeira. Hum, que ponta, hein? Que ponta, hein? Vamos ver? Esse é o ponto? Esse é o ponto. Mugindo. Mugindo. Vamos fatiar? Vamos. Tô doida pra experimentar. Olha, 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 olha. Pega isso. Olha. Aniguicinho de costela. Um pouquinho de flor de sal. Valeu. Primeiro pedaço vai pra Juju. Quentinho, hein? Vamos lá? Um, dois, três e... Uma. Um, segundo vai pra... É bom. É muito bom. Um, dois, três e... Obrigado.